Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Pernambuco. Agora pela manhã ela cumpre mais uma agenda de compromissos do PAC, o programa de aceleração do crescimento. Vamos então ao vivo a Recife, onde está o repórter Adilson Mostelari. Então Adilson, expectativa para as famílias que hoje recebem a casa própria aí na capital pernambucana. Bom dia. Bom dia, Renata. A expectativa é muito grande. Os moradores que vão ocupar esses novos apartamentos, eles estão aqui numa expectativa com muita euforia e aguardando só o momento do evento e também a entrega das chaves. Eu estou exatamente onde foi montada a estrutura, uma estrutura metálica com o palco aqui ao fundo, onde a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de entrega de 480 novas moradias do projeto Via Mangue. Estou aqui com algumas pessoas que são pessoas que ainda moram em Palafitas e são elas que vêm para esses apartamentos que nós vemos logo ao fundo aqui. O seu nome é? Viviane Prazeres de Santana. Sou moradora das Palafitas. Estou aqui agradecendo ao governo federal, ao prefeito e ao presidente Dilma pela oportunidade de dar uma moradia digna a todos nós que moramos na Palafita. Você mora em Palafita há quanto tempo? Eu moro há oito anos. Qual é a situação de quem mora nesses lugares aqui em Recife? Uma situação crítica, viu? Quem mora dentro da água não é muito boa, né? Mas a gente superamos, né? Trabalhamos, refazemos e continuamos a vida. Agora com essa oportunidade que ele está dando a gente agora de uma chave, né? Hoje a gente vai saber que a gente vai ter direito de ganhar como todos nós vai ganhar. Tanto ele, cadê ele? Minha amiga Ezequiel. Hoje vocês só vão saber se vão ficar no primeiro, no segundo, no terceiro andar? Não, amanhã que vai ser o sorteio. Hoje não, hoje só é a inauguração, que ela vai inaugurar todos os apartamentos, 480 habitação. Você teve oportunidade de já entrar e conhecer? Já, já entrei e conheci, tanto ele imobiliado como ele sem nada. O que você achou? Uma maravilha. Estou esperando só a minha chave para poder entrar dentro. É o sonho da casa própria? É o sonho da casa própria. Minha casa e minha vida, né? Vamos conversar com o seu amigo aqui. O seu nome é? Meu nome é Ezequiel Ajayi Uluachola. Você não nasceu aqui no Brasil? Não, eu sou estrangeiro, nigeriano. Eu sou africano. Se naturalizou brasileiro? Exatamente. Vai ter o direito também de receber um apartamento? Graças a Deus, graças a você, presidente da república, prefeito e governador. Muito obrigado por isso. E você viu os apartamentos? Já, já entrei, muito bom, tudo legal. O que você achou? É maravilha. É muito difícil para ver isso. Aí é uma grande emoção. É bem diferente da palafita? Demais, 100%. 100% diferente. Vai morar você e a família? Se Deus quiser. Quantas pessoas? Tem três pessoas, minha filha e minha mulher. Não está de bom tamanho? Como é que é assim? O tamanho do apartamento para ter uma família de três pessoas é bom? É demais, é demais, é demais. É bom demais. É bom demais. Muito obrigado por isso. Tem mais pessoas aqui. A senhora também vai morar aqui no Via Mangue? Ou se Deus quiser, né? O que a senhora está achando disso? Uma maravilha, né? Não tem nem explicação, nem palavra para dizer. Tanta emoção, né? Que dentro de mim eu também estou doente e tem emoção. Você só imaginava que esse dia fosse chegar? Não. Porque um dizia que ia sair, outro dizia que não ia e a gente estamos de posse de vitória, né? Todo mundo aqui mora lá, sabe que a gente já passou a situação que a gente vivia, mas agora é outra vida, né? Agora esse choro não é mais de tristeza, já é de emoção, né? É de emoção, tudo junto, né? E agradeço a todos, né? Principalmente a gente que lutou muito, né? E agradeço demais. Vai mudar assim que receber a chave? Com certeza. Acho que a chave já está pronta. Todo mundo aqui saiu procurando caixa, botando as coisas dentro e assim que a gente, eles liberarem, a gente vem embora, né? Porque... Muito obrigado e parabéns para todos vocês aí. E esse é o resultado. A população é bastante feliz, muita gente contente porque vai receber a sua moradia nova. São pessoas que moram em Palafitas, aqui em Recife, estão sujeitas aí a lugares de higiene precária, estão sujeitas a cheias por causa das chuvas. E agora vão morar num lugar mais seguro e um lugar mais digno, uma moradia digna. Importante lembrar que esses apartamentos, eles têm um custo aproximado de 48 mil reais. Esses apartamentos, eles têm, cada um, 40 metros quadrados de área, com sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações, tão logo a presidenta Dilma Rousseff esteja se aproximando aqui do local. Renata. Bom, uma boa maneira então de começar o ano aí na casa própria, não é, Dilson? Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento direto de Recife com o repórter Adilson Mastelari. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Mastelari.